O projeto educativo EDAC tem como objetivo desenvolver o pensamento crítico-científico e a consciência de cidadania em jovens de 10 a 15 anos matriculados em escolas públicas. Conduzido por profissionais das ciências sociais e as artes, o projeto EDAC vem para expandir o potencial da educação, no sentido de desenvolver uma compreensão ampliada da realidade, ensinar através das vivências e estimular valores democráticos como a consciência social e a solidariedade. Esse projeto é de grande relevância para os jovens, por fazer parte de uma inovação educacional. Este projeto está tornando essas crianças, esses jovens, emancipados de certa forma, porque está fazendo com que eles pensem a realidade, está fazendo com que eles pensem o que é cidadania. O projeto EDAC utiliza as artes como meio para desenvolver uma relação dialógica, construir argumentações e debater a realidade social. Através da literatura, praticamos a encenação crítica de conflitos e soluções sociais. Com a dança, a música e as artes plásticas, incentivamos a criatividade e contribuímos na construção da identidade cultural e da autoestima. Além destas atividades, o projeto EDAC integra as famílias no processo educativo e brinda assistência em casos de risco e vulnerabilidade social. Com o EDAC, eu quero estudar mais, me formar, porque estudar é uma coisa ótima. E o projeto EDAC, eu descobri a importância da cidadania. Eu me sentia bem, me sentia melhor do que na aula tradicional. O projeto EDAC foi criado por um grupo de trabalho da Associação Cultural Arte-BRA em 2012, em Salvador, Bahia, integrando pesquisa acadêmica, pedagogia, psicologia e serviço social com uma perspectiva emancipadora. As atividades acontecem tanto na sede da Associação Cultural, quanto nas escolas que fazem parceria conosco. É nosso compromisso que o projeto EDAC continue sendo disponibilizado de forma gratuita e constitua uma experiência de grande valor para as crianças, famílias e comunidades. Esse projeto realmente veio para trazer grandes mudanças, tanto para nós, familiares, como para a própria criança que está sendo beneficiada. Os pais e as crianças têm o direito a uma educação melhor, de qualidade. A educação tradicional hoje exclui pessoas e diminui suas oportunidades, porque não ensina a pensar. Eu quero pensar e, tipo, eu quero ficar decorando as coisas. E o EDAC me ensina a pensar alguma coisa. É um projeto vanguarda, porque está à frente de tudo que vivenciamos na educação. O EDAC aprendi que a cidadania é uma relação entre as pessoas e o Estado. Estimulando a consciência crítica, criamos os cidadãos de amanhã. Por causa da sociedade justa e democrática, é possível sim. Democracia é possível quando as pessoas podem pensar e compreender a realidade social na qual vivem. O único caminho para ter um governo que resolva as necessidades objetivas de toda a sociedade. Eu tenho percebido que os meninos, pela fala deles, eles estão, assim, gostando demais. Entendeu? Eles estão muito envolvidos, porque para eles é algo diferente. Então, eles estão gostando de viver essa novidade. Para eles, está sendo uma novidade. E uma novidade agradável. Tanto é que eles estão se empenhando e estão participando. Vocês estão de parabéns. Eu acho que botar o projeto da escola foi muito bom, porque ensinou a gente muitas coisas. É abrir nossos olhos em questão da vida que a gente vai ter, depois que a gente vai sair da escola. E também ensina a gente a se expressar e despertar nossos talentos. Me fala se vocês gostariam do projeto de continuar. Sim. Sim. Pelo ano todo eu gostaria. Por quê? Porque é muito bom, tia, legal. Eu tinha aprendido muitas coisas. Eu gostaria que o projeto é dado e continuasse. Gostaria de fazer o projeto de novo. Gostaria que o projeto continuasse esse ano, porque ele é muito legal e eu me soltei muito com ele. Precisamos que as pessoas apoiem o projeto EDAC, porque é muito importante para nós. Com a sua colaboração, o projeto EDAC poderá continuar, melhorando a vida de muitas crianças e suas famílias. Apoie a educação. Apoie o projeto EDAC. Vamos continuar com o projeto EDAC. Obrigado. 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 Obrigado.